Música Galera, meu recado consumidor é o seguinte Pesquise, não se deixe enganar Existe muita marca de suplemento farieira Mas também existe muita marca de suplemento bom Basta você fazer uma pesquisante Encontrar o seu produto Se informar sobre as marcas sérias Quem são as marcas que respeitam você, consumidor Valeu? É isso aí Agradeço por estar dando atenção para mim Muito obrigado, Humberto Temos que você trabalha Tamo junto Valeu